Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui no canal o meu plantio de abacaxi através da muda. Eu plantei vários pés de abacaxi, tudo através da muda, que eu retirei de uma colheita que eu fiz e em menos de um ano alguns pés de abacaxi já começou a produzir. Eu vou ter um segundo vídeo que eu vou estar mostrando para vocês sobre isso. Então, hoje a dica aqui é como plantar abacaxi no vaso para produzir com menos de um ano, ok? Se você quer plantar abacaxi e colher em um ano no máximo, então você plante através da muda. Quando o abacaxi produz o fruto, aí nas laterais vai sair nessas mudinhas. Isso aqui ó, ele produz o fruto bem mais rápido. Eu trouxe essas mudas aqui lá do sítio e vou plantar no vaso hoje. O plantio de abacaxi através da coroa do fruto pode levar de dois anos até dois anos e meio para produzir. Eu tenho prova disso de um vídeo anterior que eu fiz em que eu plantei abacaxi no vaso da coroa. Esse vídeo tem um pouco mais de um ano e não tem nem sinal de fritificação. Então, eu sei que vai demorar mais um ano, mais um ano e pouco. E nesse caso aqui ó, plantando de muda, no caso vai ser bem diferente, né? Ele vai começar a produzir bem mais rápido em menos de um ano, tá? Ele vai produzir até mais rápido que o outro abacaxi que eu plantei da coroa. Eu vou estar usando, vou estar usando para plantar abacaxi aqui ó, a terra que eu compro já pronta. Não tem necessidade de fazer adubação porque ela já vem totalmente pronta, adubada. E vou estar usando também um vaso bem grande para estar colocando essa terra. Antes eu vou estar fazendo ali a drenagem com pedrinhas e areia. Depois eu vou estar acrescentando essa terra e plantando as mudas, tá? E aí futuramente, com menos de um ano, a gente vai já tá fazendo aqui a colheita do abacaxi. E vocês acompanhem aí agora, todo mundo tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.